Música Havendo coro regimental, declara aberta a primeira reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Agradeço o atendimento dos presentes, a convocação feita por esta comissão, vice-presidente Napoleão Bernardes, online conosco, deputado Luciano de Carminati, da mesma forma, presentes deputado Matheus Cadorim, deputado Tiago Zilli, sejam bem-vindos a esta comissão, e deputado Sorato também, online. Submeto para discussão das atas das reuniões anteriores, já distribuída previamente aos senhores deputados e membros desta comissão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favorais permaneçam como estão aprovadas a ata da reunião anterior. Correspondência, informo o recebimento de ofício circular nº 07-2024 da SSP, que comunica a nomeação do secretário de Estado de Segurança Pública. Passo diretamente a palavra à deputada Luciane, para que possa fazer a leitura dos relatórios dos projetos que estão sob a sua relatoria. Deputada Luciane, com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia a demais colegas deputados e a todos e todas que nos acompanham. Eu tenho o PL 446 de 2023, de autoria do deputado Maurício de Larque, que declara de utilidade pública a Associação de Políticas Penais e Agentes de Segurança Socioeducativos do Estado de Santa Catarina, e altera o anexo único da Lei nº 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado. Resumidamente, presidente, o meu parecer é favorável a esse PL. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o relatório PL 446 de 2023. Com a palavra ainda a deputada Luciana Carminati. PL 233 de 2021, de autoria da deputada Paulinha, que institui o Programa de Proteção à Saúde Gestante das Forças de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina. Só um minutinho aí que estou organizando aqui. A matéria foi lida no expediente na sessão do dia 16 de junho de 2021. Foi remitida a CCJ, onde foi aprovado primeiramente o diligenciamento para vários órgãos, as folhas 6 e 7 dos autos. E, em síntese, as respostas foram as seguintes. O Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina se manifestou favorável ao projeto, propondo alteração da redação ao artigo 2º e 4º. O Instituto Geral de Perícias se manifestou também favorável, propondo alteração no artigo 2º. A Polícia Civil se manifestou favorável, propondo alteração também na redação do artigo 2º. A CCJ, desta forma, aprovou por unanimidade o parecer pela aprovação do projeto de lei com duas emendas modificativas. Posteriormente, a proposta foi remitida para a Comissão de Trabalho, onde teve o voto vista contrário, mas, ao mesmo tempo, a matéria aprovada por maioria. Na sequência, a proposta foi, então, remitida a esta comissão, a qual foi designada a relatora. No caso aqui em discussão, pretende-se garantir direitos às servidoras públicas estaduais e gestantes que atuam na área de segurança pública. A matéria hora relatada visa garantir proteção às policiais civis no período da gestação e às condições de trabalho no retorno da licença-maternidade. Atividades que envolvem ações diretas na segurança pública acabam pondo em risco a saúde das agentes de segurança pública gestantes e a gestação precisa ser evitada a fim de que seja preservado o direito à saúde. Da mesma forma, também devem ser combatidas as transferências indesejadas das agentes de segurança pública quando do retorno da licença-maternidade, que causam transtornos não só para a servidora da segurança pública, mas para toda a organização familiar, especialmente o cuidado dos filhos. As duas emendas aprovadas, alterando o artigo 2º e 4º, aperfeiçoam a redação do PL sem fazer grandes alterações do conteúdo. Desta forma, o meu voto, presidente, é pela aprovação do projeto de lei com as duas emendas modificativas já aprovadas em ambas as comissões. Esse foi o relatório da deputada Luciana Carminotti, PL 0223-2021, da deputada Paulinha. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis permanentes como estão. Aprovado o relatório PL 223-2023, da deputada Paulinha. Menciono aqui a presença do deputado Pepe Colasso. Bem-vindo à comissão. Passa a palavra o deputado Cadorim, para que possa fazer a relatoria do seu projeto. Bom dia, presidente e demais colegas da comissão. PL 0154-2023, de autoria do deputado Márcio Machado, que altera a lei nº 17902, de 2020, que dispõe sobre a aplicação de multa para pessoas que participem da tradição açoriana, conhecida como farra do boi, em território catarinense, e estabelece outras providências para aumentar o valor da multa aplicada aos infratores, prever sanções a quem comercializar ou transportar animais e ou ceder veículo ou espaço físico para tal prática. Considerando superada a análise quanto à judicialidade da matéria no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, constato que a matéria se reveste de interesse público na medida em que tem por finalidade tornar mais rígidas as sanções a serem aplicadas aos infratores de uma prática intolerável, já proibida em Santa Catarina, a farra do boi estando, portanto, apta ao regular trâmite nesse Parlamento. Portanto, voto pela aprovação do projeto em questão. Esse foi o relatório do deputado Cadorino, PL 0154-2023, autoria de Márcio Machado. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o relatório PL 154-2023. Pergunto se algum deputado, alguns dos senhores deputados gostariam de fazer o uso da palavra. Não havendo mais assunto a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião.